Fala meu querido, o que que fez você ficar tão rica? Ah, simples, parei de gastar com maquiagem Oi, cara de boi, como que vocês estão meu povo? Vocês sabem porque eu tô aqui né? Porque eu tô muito orgulhosa, porque vocês deram muito joinha no último vídeo E eu fiquei muito felizona, por isso hoje, conforme prometido, estou aqui pra mais um kit de maquiagem Só pra avisar vocês que o vídeo passado atingiu as duas metas Tanto a de 20 mil curtidas, quanto a de 60 mil curtidas Por isso, na segunda que vem, vai ter o tutorial completinho Usando apenas as maquiagens caseiras que eu mostrei aqui Como vocês provaram ser muito fodas, eu vou pedir 30 mil joinhas nesse vídeo aqui Pra ter um próximo vídeo de kit de maquiagem Então, bora encher de joinha aqui embaixo E se você é novo por aqui, ou nova por aqui Se inscreve aqui embaixo do canal também Vamos nessa! Já vou começar com algo que vocês pediram muito Que é um pincel maiorzinho No primeiro vídeo de kit de maquiagem Eu mostrei pra vocês como fazer um pincelzinho de esfumar E agora eu vou mostrar um pincelzinho de passar pó De passar blush, de passar todas essas coisas aí Então primeiro você vai precisar de um potinho de ELS Daquele lip balm redondinho, fofinho, maravilhoso E cabelo! Eu tô usando o cabelo da minha boneca que eu treinava penteado Mas pode ser cabelo de qualquer boneca que você tem em casa E pode ser o seu próprio cabelo Se você for no salão cortar o cabelo Pede pra cabeleireira guardar o cabelo teu E você pode fazer um pincel E o bom é que vai ficar super macio Então pra começar você vai amarrar duas partes Isso já tendo em mente o comprimento do seu pincel E você vai cortar Aí você vai pentear Eu sei que vai perder bastante cabelo Mas é importante você tirar esses cabelos que não vão ajudar muito mesmo Aí você vai cortar em duas partes Por que eu fiz isso? Porque eu vou juntar uma com a outra assim o pincel vai ficar mais gordinho E você não vai precisar descabelar tanto assim a sua boneca Agora você vai juntar os dois Até ele ficar bem gordinho E nessa voltinha aqui que a gente tirou toda aquela rodelinha Você vai colar com cola quente pra ele ficar bem grudadinho Aí pra que ele caiba dentro do potinho do ELS Você tem que tirar um pouquinho mais o pelinho Então você vai cortando até chegar no ponto que ele caiba Ele não pode ficar muito mais curto também Porque ele tem que encostar lá no fundo Aí você vai pegar cola quente E vai passar cola quente o mais rápido que tu puder E o mais próximo possível e vai já grudar Pra que fique todos os cabelinhos grudados na cola quente Aí você fecha e agora é só você ajustar com a tesoura Nada de cortes bruscos Vai cortando bem aos pouquinhos Bem devagarinho Até ele tomando a forma que você quer Você pode deixar ele retinho, mais arredondadinho Do formato que você quiser mesmo Se você deixar ele menorzinho você pode tampar Mas eu preferi deixar grandão mesmo Aí é só você usar Agora vocês vão aprender a fazer um daqueles primers líquidos Tipo o Estúdio Fix da MAC Que custa o olho da cara Primeiro você vai usar soro fisiológico E aí eu dei um zoom pra vocês verem que não O soro fisiológico não resseca a pele Como a maioria pensa Pelo contrário, ele é muito hidratante Aí você vai colocar um pouquinho assim Se você colocar três colheres de soro fisiológico Coloque meia colher de glicerina líquida E eu também tô colocando esse ácido hidrolônico também Que vai dar uma ajudada Mas você pode colocar algum hidratante líquido que você tem Mas isso é muito opcional Não faça muita quantidade Porque ele tem uma vida útil de mais ou menos um mês E é importante que você deixe ele dentro da geladeira O máximo de tempo que você puder E aí antes de você for fazer a sua maquiagem Você espirra em todo o rosto E depois passa a sua base normalmente Esse aí é de longe o item que vocês mais pediram pra eu fazer Porque eu sei que a maioria achava impossível Eu vou mostrar pra vocês como fazer um batom de bastão Primeiro você vai pegar um giz de cera da cor que você quer o seu batom Um pouquinho de manteiga de cacau Um pouquinho de sombra da cor que você quer o seu batom Ou uma colherzinha de óleo de coco E um pouquinho de corante alimentício Alimentar, não sei Da cor que é o seu batom, logicamente Aí você vai derreter tudinho no mesmo recipiente Então não seja tonha como eu E coloque tudo já no recipiente Que pode ser esquentado com a vela Até derreter O último a derreter vai ser o giz de cera sempre Aí não esqueça de rosquear no mínimo o seu batom Pra que ele fique bem lá embaixo E aí é só você jogar o líquido lá dentro Esperar secar e pronto Se você quiser mais pigmentado É só colocar um pouquinho mais de sombra Essa é mais uma das dicas super rápidas e fáceis da Kim Então você vai pegar esse sorinho Esse primer que eu ensinei vocês a fazerem antes Vai colocar em uma canequinha Em um copia alguma coisa Vai pegar um lápis de cor Isso mesmo, um lápis de cor E você vai deixar ele de molho Até que a ponta amoleça bem Aí é só você desenhar Ele pode servir como delineador Pode servir como sombra Pode servir como lápis de olho Pode servir como lápis de sobrancelha O céu é o limite E essa é uma dica que eu usei muito Quando eu era criança Primeiro você vai colocar o hidratante Que não seja muito consistente Tem que ser um hidratante levemente líquido E um pouquinho de sombra pigmento solta Da cor que você quer o seu iluminador E um pouquinho de sombra mesmo Compacta, raspadinha Pra ficar uma cor que você gosta E você vai misturar, misturar tudo Até ficar homogêneo E pra guardar Você vai pegar aquele teu potinho de esmalte Que você já não usa mais Aquela cor que você não gosta Vai colocar um pouquinho de acetona dentro Isso depois ter tirado todo o excesso de esmalte Caso tenha Se precisar Você vai repetir o processo duas vezes Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando E você vai enxaguar com água E pronto O teu potinho tá lindo e limpo Pra ser usado pra qualquer outra coisa E aí é só você colocar o iluminador lá dentro Não é tão fácil assim Tem que ter um pouco de paciência E usar quando quiser Olha só Vê se esse iluminador não ficou potente Tipo aqueles da gringa, hein? Já mereço o joinha aqui embaixo do vídeo, hein? E por hoje é só Um beijo Tchau 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 Tchau.